Fala galera, bem-vindos ao canal, eu sou o David Sonascimento e se você é novo aqui, já vai se inscrevendo aqui no canal e clicando no botão gostei. E pra quem já me conhece, minha voz hoje vai estar um pouco estranha, porque eu acabei ficando gripado nos últimos dias, mas isso não vai atrapalhar pra repassar pra vocês o conteúdo do vídeo. E como eu havia falado lá no Instagram, o vídeo hoje é especificamente sobre ectomorfos, como os ectomorfos podem estar melhorando o seu resultado dentro da musculação, porque ninguém merece ficar magro e ter aquela dificuldade absurda de ganhar peso. Ainda mais que na teoria é super fácil você ganhar peso, mas na prática, principalmente quando você é ectomorfo, isso acaba sendo bem diferente, já que as pessoas pertencentes a esse grupo têm um metabolismo muito mais acelerado por natureza e acabam tendo um biotipo que facilita o catabolismo muscular. Então, os ectomorfos têm uma facilidade muito maior de perder massa muscular, o que aumenta essa dificuldade de ganhar peso. Mas calma galera, vocês não precisam se preocupar com isso ou tão pouco ficar estressados, porque se uma pessoa que pesa quase 200kg pode chegar ao seu peso ideal, você ectomorfo não é obrigado a ser magro. Se você fizer algumas mudanças e fizer tudo do jeito certo, você pode sim aumentar o seu peso e alcançar o físico que você busca. Porque como eu falei no outro vídeo, e caso você não tenha assistido o outro vídeo onde eu falei como eu descobri o seu biotipo, eu vou deixar aqui no card para vocês. Como eu ia dizendo, como eu falei lá no outro vídeo, os somatotipos são mutáveis. Só porque você nasceu como ectomorfo não quer dizer que você tenha que passar o resto da sua vida magro. Ainda mais que nós como seres humanos estamos sujeitos a inúmeras adaptações ambientais. E aqui nesse vídeo, eu vou te explicar alguns pontos que podem te ajudar muito a evoluir e a conquistar cada vez mais resultado independente do seu somatotipo. Porque muita gente acha que é impossível ter resultado. Eu já ouvi muito ectomorfo reclamando que não aumenta o peso e treina não sei quantos anos e não tem resultado. Na realidade, se você não ganha peso, é porque tem uma coisa errada. Então vamos corrigir isso aí, porque existem inúmeros atletas que são pertencentes ao grupo dos ectomorfos que tem corpos extremamente estéticos. Além disso, eu vou te dar uma segunda oportunidade de baixar uma coisa bem legal. Eu fiz para vocês um e-book chamado 7 Regras para Deixar de Ser Magro. E eu vou entregar esse e-book para vocês de presente, completamente gratuito. Porque eu estou cansado de todo mundo achar que ganhar peso é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa praticamente impossível. Sendo que quando você faz algumas coisas da maneira correta, você consegue sim ganhar peso. Então a única coisa que você tem que fazer para baixar esse e-book gratuito é ir aqui na descrição do vídeo. Lá eu deixei o meu e-mail pessoal para vocês. Você vai chegar lá, pegar esse e-mail e me enviar o e-mail com a frase Eu Quero. Assim eu vou saber que você quer o e-book e eu vou enviar ele para você inteiramente gratuito. Porque eu sei que isso pode te ajudar muito a melhorar os seus resultados. Mas seguindo o vídeo, vamos direto ao que interessa. Logo de cara para começar, você tem que entender primordialmente uma coisa. Para você crescer, você precisa comer. E eu não estou falando de comer pouco ou comer de forma moderada. Eu estou falando de comer muito. E principalmente, dispensar aquele erro grotesco de comer de forma intuitiva. Porque se você apenas acha que está comendo, não é a mesma coisa que está comendo o que você precisa. Porque muitas das vezes você pensa em ir consigo mesmo. Ah, mas eu já como muito. Eu como muito bem. Mas eu não consigo ganhar peso. Aí meu amigo, você abre uma questão bem ampla. Será que você está comendo o necessário ou você apenas acha que está comendo muito? Porque se você está comendo muito, você devia estar ganhando peso. E se você não está ganhando peso, é porque você não está comendo os nutrientes e a quantidade de calorias que você necessita. Então, fica ligado que eu vou explicar para você agora o que você precisa fazer para melhorar esse resultado. Então, primeiro ponto. Pô, se você não sabe fazer dieta, para tudo o que você está fazendo agora. Porque você tem que aprender a fazer isso. E foi pensando nisso que eu criei aqui no canal. Um vídeo explicando, através de um passo a passo, como você pode estruturar sua alimentação, montar sua dieta por conta própria sem ter nenhum problema. Então, se você tem dúvida do quanto você precisa comer, de quais alimentos você tem que comer, se você não tem nenhum fundamento de como montar sua dieta, Vai nesse vídeo, assiste, porque vai te ajudar muito. Porque, principalmente, não tem nenhuma lógica você ficar treinando se você não sabe o que você está comendo. Porque o resultado da musculação não é apenas puxar ferro. Você precisa se alimentar da forma correta para você. Então, logo de cara, a dica mais preciosa que eu posso te dar nesse momento. Compre uma balança de precisão. Esse é um item indispensável na cozinha de qualquer bom marombeiro. E quando você fizer isso, quando comprar essa balança, anota tudo o que você está comendo no seu dia. Pega lá, anota a quantidade de frango, quantidade de arroz, quantidade de batata, de carne, de ovos. Depois pega tudo isso que você anotou. Vai para uma daquelas calculadoras virtuais que você encontra na internet de calorias e uma tabela nutricional. Você chega lá, contabiliza todos os macronutrientes que você está consumindo e quantas calorias você está comendo diariamente. Quando você fizer isso, eu garanto que você vai perceber que não está ganhando peso porque você não está comendo o que você deveria comer. Pois é, quando você fizer isso, você vai ter uma grande surpresa ao perceber que você não está ingerindo nem os macronutrientes, nem as calorias que você necessita para construir massa muscular. Além disso, para quem é ectomorfo, priorize alimentos com uma grande densidade calórica e evite os alimentos integrais. Eu sei que todo mundo diz, ah, você precisa comer arroz integral, macarrão integral, pão integral, tudo integral para você ter resultado na sua dieta. Se você ectomorfo, tem um metabolismo acelerado e está fazendo isso, man, você está perdendo seu tempo, sinceramente. Porque para ganhar peso, você precisa de uma grande quantidade de alimento. E quando você come alimentos integrais, você acaba absorvendo as fibras que estão neles, as fibras alimentares. E elas aumentam muito a saciedade e deixam o processo digestivo mais lento. E se lembre, você vai estar comendo uma grande quantidade de comida se você está saciado. Se você come 700 gramas de comida agora, daqui a duas ou três horas, você não vai ter condições de comer essas 700 gramas de comida de novo. Por isso, se você quer ganhar peso, esquece os integrais. Eu sei que eles são muito saudáveis e são super bem-vindos por serem fontes de fibras. Mas isso, deixa para a sua dieta de cutting quando você quiser secar. Na sua dieta, você pode usar qualquer alimento, mas priorize aqueles com uma densidade calórica alta e que tenham uma absorção mais rápida. Eu não estou falando aqui para você comer alguma coisa que tenha açúcar refinado. Açúcar nunca é bem-vindo para ninguém. Essa é a minha opinião. Agora, você está aberto a comer arroz branco, batata doce, macarrão, pão integral, pão branco, carnes, ovos... Cara, uma infinidade muito grande de alimentos que você pode estar ingerindo para suprir suas necessidades diárias. Outra coisa, não seja uma daquelas pessoas loucas que criam na cabeça delas uma utopia muito doida com um objetivo nada a ver, onde elas acham que vão ganhar 10kg de músculo em um mês. Se você começa a fazer um processo de bulking e você ganha 10kg em um mês... Sério, você não está ganhando músculo, de jeito algum. Você está ganhando muita retenção de líquido e acumulando muita gordura. Essa é a realidade. Por isso, o processo tem que ser algo gradativo. Você não pode esperar ganhar uma grande quantidade de peso de uma vez só. Vai acontecer de forma gradativa e você vai ganhando peso, à medida que você está fazendo sempre a mesma coisa de forma correta. Tem que ser algo constante. Você não pode se alimentar bem hoje e amanhã errar na sua alimentação. E para quem é ectomorfo, se você perde uma, apenas uma refeição, pode significar que você vai perder peso. E outra realidade. Esquece essa bendita ideia de crescer seco. Ninguém cresce seco de forma mais rápida. Dá para crescer rápido, dá para crescer seco sim. Mas o processo é muito mais lento. Então, compreenda de uma vez. Não inventa de crescer seco. Se lembra que você é ectomorfo e seu metabolismo é mais rápido por natureza. Você vai queimar mais gordura. Mas algumas coisas podem acontecer e você vai, no processo de ganho de peso, acumular um pouco mais de água, vai acumular um pouco de gordura. Isso faz parte do processo. Então, você tem que aceitar e fazer isso. Quando você estiver no seu processo de curry, para secar, essa gordura sai. Mas no processo de ganho de músculo, você tem que focar em ganhar músculo. E vai vir retenção de água e vai vir gordura também. Lembra da tecla que eu estou apertando aqui a cada 30 segundos? Que os ectomorfo têm um metabolismo mais rápido? Estão suscetíveis de uma forma bem mais ampla ao catabolismo muscular? Então, isso acaba refletindo diretamente no treino. O sistema de treinamento de um ectomorfo tem que ser adaptado para ele. Isso porque existem pesquisas que apontam que treinos mais curtos e mais intensos são mais eficientes para os ectomorfos. Isso porque, em um ponto de vista científico, você tem que fazer um treino um pouco mais curto. Você não tem que passar horas dentro da academia. Isso não vai ser eficiente para você. Se você é ectomorfo, faz o seu treino. Assim que cabo ele, sua preocupação é se alimentar. Porque é a comida que vai fazer a maior diferença para você. E durante os treinos, lembra da intensidade. Você não é o tipo de pessoa que vai querer fazer um treino muito repetitivo, com altas repetições. Coloca um treino com mais carga. Fique sempre a 60% ou 80% da sua carga máxima, a sua carga de 1RM. E nunca se esqueça, sua obrigação é treinar e correr para casa para se alimentar. É a alimentação que é o eixo da sua evolução. Uma dica extra. Se você vai sair de casa, leva uma armita na sua mochila, uma armita na sua bolsa, leva alguma coisa para você comer. Se você está na rua, bateu sua hora de comer, você não pode ficar sem aquele alimento. Ou isso pode significar que você pode acabar perdendo peso. Ah, mas você já falou algumas vezes que não precisa comer isso em 3 em 3 horas. É verdade, você não precisa comer 3 em 3 horas. Mas imagina você comer 1,5kg de comida de uma vez, quando você podia dividir isso em duas refeições. Não seria muito mais fácil? E você também tem a possibilidade de comer algum lixo fora da dieta, já que seu metabolismo é um pouco mais rápido. Então se você está na rua, não levou sua comida, ou ficou mais tempo do que esperava, e está sem ter o que comer, é muitas das vezes melhor você comer alguma coisa naquela lanchonete que vai suprir sua necessidade calórica, do que você ficar com fome. Porque sair da dieta e comer uma coisa que você não deve é ruim. Mas para você que é que tomou, ficar com fome é pior ainda. E se você tem dificuldade em comer, faça shakes. Isso vai te ajudar muito. Até porque o seu corpo vai conseguir digerir isso mais rápido, e vai ser mais fácil para você conseguir colocar para dentro também. E se você está com falta de apetite, não está conseguindo comer, uma coisa que pode te ajudar muito é o Cobo Vital, que eu também fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Então é só clicar no card que está lá. E o Cobo Vital funciona bem do seu apetite. Ele é muito bom para quem busca ganhar peso. É uma coisa que você pode estar usando para te auxiliar nesse processo de ganho de peso. E outro ponto que é importante para você, o descanso. Pô, se você é aquelas pessoas que troca a noite pelo dia, para com isso. Você tem que dormir bem, porque durante o seu sono, acontece inúmeros processos bioquímicos que são muito eficientes para o seu processo de construção de massa muscular. E você só constrói massa muscular quando você está descansando. E a bateria da câmera acabou descarregando, então vou ter que continuar o vídeo para dar aqui. E você tem que se lembrar que a musculatura cresce principalmente quando você está dormindo, porque esse é um processo de recuperação do seu corpo. E acontece inúmeros processos bioquímicos que são responsáveis por isso. Então, faz isso com constância, dorme bem, se alimenta bem e come bem. E eu garanto que os resultados vão vir. Se não vierem, podem votar aqui nos comentários e dizerem que eu estou errado. Mas esse é o simples para qualquer pessoa. Todos os atletas fazem, eu faço, todo mundo que eu conheço que tem resultado, faz. Então, vai lá, faz o que você tem que fazer e eu garanto que você vai ter resultado. Se não teve, volta aqui nos comentários e diz que se você não teve resultado, se alimentando com mais calorias que você necessitava e descansando de forma adequada e treinando de forma adequada. Então, falou, tamo junto e é nóis!